Eis que você deixa o seu dinheiro dentro de um exchange, o que você já tá fazendo errado daí, né? Mas enfim. E eis que a equipe da exchange faz uma grande besteira tentando fazer uma atualização na rede e acaba perdendo todo o seu dinheiro e dos clientes. E o pior, isso tudo parece ser irreversível, mas vamos entender. Fala pessoal, meu nome é Ilana e sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto, seu canal favorito sobre o mercado financeiro. E o primeiro link que estará na descrição é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Se você ainda não é inscrito nesse canal, considere se inscrever, deixar o seu like, deixa um comentário e vamos ao vídeo. Meus amigos, tudo começou quando os desenvolvedores da exchange descentralizada Optify tentaram atualizar os códigos da Solana usados na exchange. E ao tentar atualizar a rede, os caras trancaram 661 mil dólares em USDC dentro dos contratos da plataforma. Tudo isso aconteceu porque as condições da rede estavam ruins e o comando que eles fizeram foi cancelado. Ou na verdade não foi, porque mesmo cancelado, um tipo de conta provisória acabou recebendo o dinheiro do protocolo. Até aí tudo bem, a equipe da Optify disse que já recuperou valores dessas contas sem precisar usar a palavra-chave, bastando apenas só fechar o programa. Foi quando eles usaram um comando chamado Solana Program Close, que em tradução literal fica fechar programa Solana, e aparentemente o dinheiro voltou para eles e continuava tudo certo. Mas o que realmente aconteceu foi que esse comando fecha permanentemente a aplicação criada, que era a exchange descentralizada. E não só isso, mas o comando também envia o dinheiro que estava na conta provisória de volta para a carteira da aplicação. Em outras palavras, não é possível restaurar a aplicação e a grana está lá dentro e já era, a exchange acabou. A Optify informou aos usuários que a sua plataforma chegou ao fim sem cerimônia. Por sorte, a maior parte do dinheiro tinha sido investida por um dos membros da equipe, e só uma pequena parte do capital era dos usuários que, segundo promessa da Optify, vão receber o dinheiro de volta. A empresa também alertou outros desenvolvedores que trabalham no blockchain Solana a serem cautelosos com esse comando de fechar programa Solana. Aqui descobrimos que realmente não entendemos o impacto e o risco dessa linha de comando do programa de fechamento. Solana Program Close é, na verdade, para fechar o programa permanentemente e enviar os tokens SOL na conta de buffer usada pelo programa de volta para a carteira do destinatário. A equipe da Optify pediu à comunidade de desenvolvimento da Solana para explorar a confirmação em duas etapas ao executar a função fechar programa Solana e alertar os usuários sobre os resultados do uso do comando. E, bom, pessoal, apesar de ter noticiado aqui há alguns dias atrás a retirada em massa que as pessoas estão fazendo de seus ativos das exchanges, muitas pessoas ainda estão presas a isso e usando exchanges como carteira. E nesse bear market estão acontecendo coisas muito estranhas. São corretores insolventes, corretoras hackeadas e, agora, sem o devido domínio da tecnologia para fazer as atualizações de protocolo ou, então, fazer um conserto de bugs. Enfim, está tudo muito propício a dar errado e o ideal é não facilitar. É você mesmo fazer a custódia das suas criptomoedas. A única coisa que você deve facilitar nesse vídeo é o seu like, né? Porque, pelo amor de Deus, né? Muito obrigada por terem assistido e até mais!